Caramba, Noylan, não acha que essa tua casa tá um pouquinho apertada, meu? Ah, eu não sei, né? Você acha que tá? É, eu acho que tá um pouquinho... Você, gente, o que vocês acham? Será que tá apertado? Será que não tá? Uma coisa, antes de vocês comentarem se tá apertado ou não essa casa, por favor, deixa o like no vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal se você não faz parte da multidão E eu conto muito mesmo com o apoio de vocês aí embaixo pra gente trazer mais vídeos assim Noylan, tá comendo pipoca? É, porque pipoquinha é bom, né? Ah, pega sua pipoca também pra assistir esse vídeo É uma boa, boa, Noylan, gostei, gostei, que ideia boa Eu vou te dar a pipoca, pera Sabe o que eu tava vendo lá fora? Ah, eu quero pipoquinha, cadê? Tem pipoquinha aí? O quê? Não tem a pipoca Ah, tratei Ó, eu tava vendo que tem um, casualmente aqui, um bloco gigante de rainbow Tu viu isso? Eu não vi isso aqui na frente da minha casa, hein? Ah, não sei, o que foi que tu construiu? Não Tem certeza, Noylan? Certeza Aham, absoluta Tá até caguejando, né, bonito? Ah, tá bom Eu acho que foram águas com medo agora Eu não tô entendendo nada do que ele tá falando Mas tudo bem, ó Noylan, chega aí, porque eu acho que aproveitando que esse cubão aqui de rainbow tá aqui O que eu vou fazer é abrir ele Olha, é oco por dentro, Noylan, perfeito pra fazer uma casa Opa Uma casa dentro do cubão Uma casa no cubão Eu vou fazer uma casa, toma Olha a casa Olha a casa O Noylan tá dançando nada demais Bom É, o Noylan, vamos construir então essa casa aqui, ó Primeiro vamos começar separando em dois Porque se ela ficar Comecei Mano, o Noylan tá muito travado Vocês não tão entendendo Mas tudo bem, né É, vamos que vamos O... Eu vou falar a verdade pra você Ah, qual é? Calma, calma, calma Aqui Deixa eu botar aqui isso aqui É... 4, 4... 4, 4, 7... 4, 2, 3... Aí, foi Que que foi, Noylan? Fala Noylan? É Eu não posso falar Tô com gagueira O médico me disse Ai, meu Deus do céu Tô com... O Noylan falou que tá com gagueira, gente Eu tô... Tô ficando com medo É... Gagueira é meio... Meio complicado pra gravar vídeo com gagueira Não, tipo, é... Assim, dá pra gravar, claro, né Mas é um pouco mais complicado Deixa eu ver aqui Tem... Eita, tem dois andares Oi, Noylan Voltou a falar? Lê aqui, ó O resto aqui Ah, tá, 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 tá É... O médico me disse O fonoaudiólogo Ah, tá Fonoaudiólogo é o médico da voz, né Se eu falar muito Eu posso ficar gago pra sempre Meu Deus Imagina Nossa, não Fica... Só dá uns toques às vezes Noylan Não fala muito, não Porque senão vai dar problema isso aí Meu Deus, velho É... Bom, Noylan Eu quero que tu fique bem logo Só isso, mano Tá bom E o que que eu faço aqui embaixo? Então, faz o seguinte Aí embaixo Tu faz todas as partes mais públicas Vamos dizer assim Então faz aí a sala Coloca aí uma cozinha Só por favor, Noylan Capricha nessa decoração Porque tem vezes que tu faz Uma decoração mó feia, né, meu? Ah, é porque Voltamos, Noylan Ó, vê se faz um negócio bonito aí embaixo Que eu vou lá fazer os quartos Beleza? Tá bom Vou tentar, hein Mas eu não garanto nada Ó, é... Uma coisa é o seguinte Eu acho que eu tava fazendo uma melhorada, Noylan Agora É porque eu acabei... É porque... Vocês não viram, pessoal Eu acabei de gerir no médico Ele falou Toma esse remedinho Que você vai ficar bom Ah, então deu uma... Foi um mel, né? Um melzinho com vinagre Foi mel É um negócio assim Entendi Ah, não Aí eu falei assim Doutor, se eu fosse pra tomar mel Eu ia na casa da minha avó Você tava brigando com a minha cara? E aí, ele falou o quê? Ele falou Não, calma Mas você tá bravo? Eu não, tô bravo É porque Pelo amor de Deus, né, Noylan? É porque eu acho que eu fui meio grosso Desculpa aí o doutor Que vai estar assistindo o vídeo, doutor Doutor Fernando Ele foi grosso, velho Foi grosso com ele Coitado, velho Desculpa aí, doutor Fiquei sem querer Mas é porque eu sou assim mesmo Não Tu não é grosso Nem vem Tu é mó legal, meu Ah, eu sou? Nem vem Sim, só que aparentemente Tu foi meio grosso com o doutor Ah, é verdade Depois eu vou lá no consultório Eu peço desculpinho E falo É, é uma boa É uma boa Porque senão não vai dar Ó, vamos fazer o seguinte Eu vou fazer um corredorzinho aqui E vai ser da seguinte forma Aqui vai ter um Aqui vai ter um E aí a gente põe aqui Beleza E vem até aqui Ah, e aqui Ok Assim E assim Sete Boa E aqui Mesma coisa Enquanto isso Ó, eu quero ser aí terminado Quando eu estiver aí em cima Ah, pode deixar Eu tô quase chegando já Ah Em cima Não seria aí embaixo Isso, quando eu chegar aí embaixo É verdade Ah, parece que eu te peguei no pulo agora, não é mesmo? Parece que sim Por essa você não esperava Não mesmo Parabéns, Nailin Foi bem nessa aí Ou eu vou fazer nossos corredores Tipo assim Mais ou menos duplicados Tipo assim O que eu fizer no meu Vou fazer no teu também Tá bom, não Eu aceito Você tem bom gosto Ah, que bom, né? Imagina se não tivesse Imagina se fosse tu Que tivesse fazendo Aquela Tô brincando Não chora, Nailin Eu rindo, ó Eu É isso mesmo Estou me retirando Vai lá, vai lá Meu Deus do céu O Nailin é engraçado Não tem como, véi Bom Engraçado não Eu perdi meu posto Agora eu não sou mais o engraçado Eu sou o travado O travado, é verdade Tá meio travado mesmo, Nailin Não posso negar não, véi Não, mas eu vou tomar o remédio direitinho E aí eu vou dar um direito É isso aí Boa É isso aí Vai tomando remédio sem parar Tá ligado? Tipo, mano Tudo que o médico te passar Tu faz certinho, entendeu? Porque também não dá Ah, vai ser fácil É só mel mesmo Ele só passou mel Só passou mel? É, é só o mel Só que ele falou Caraca Bom, então nesse caso Melhor ainda, né? Que mel ainda é natural Não tem que ficar tomando Muita coisa É... Grande, assim, né? Tipo Sim, não tem que tomar Comprimido Ah, não É, então, da hora Boa, Nailin Ó, eu tô fazendo um negócio Bem da hora aqui no... No nosso quarto Nos nossos quartos, aliás É... Porque, ó Eu vou fazer lá no Nailin também Que eu acho que essa parte É a mais legal de vocês verem, gente É eu fazendo o closet Digamos assim, né? Não, é não Eu não gosto do closet Não gosta do closet? Não Eu tô brigado com ele Ele quem, Nailin? O closet Mas sabe quem é closet? Closet, né? O menino que mora lá do meu lado Lá perto do rio? Oh, meu Deus Não, Nailin Closet é armário em inglês Não é Esse é o closet? Você fala toda vez? É, Nailin Tu achou que eu tava falando Do teu amigo? Eu pensei que era o closet lá Ah, meu Deus Não, Nailin Não era o closet Tadinho do cara, velho Se chama closet? Ele chama closet Sacanagem, né, meu? Nossa, coitado Bota o nome do filho de closet É que nem o... Nada contra também Se você chama closet Tá assistindo o vídeo aí, galera Eu amo todo mundo Mas closet não, né? Eu não sei se tem alguém Chamado closet Eu acho que não, Nailin Eu acho que pela primeira vez Não tem Não, falou o cara Que chama Nailin também Que moral que eu tenho É, então Eu ia falar isso Tudo bom, né, Nailin? É, eu acho que eu não posso falar não Muitos de vocês estão perguntando Qual é o meu nome na vida real Meu nome é Giovana, gente Giovana Se você não viu É porque você não assistiu o vídeo Em que ela mostra a casa dela Junto com a Rafinha Então todo mundo tem que ir assistir Olha, boa, Nailin Verdade, hein Tem isso aí A galera não assistiu É, real Assiste o vídeo com a Rafa Porque ficou da hora A gente mostrou a casa toda E os quartos também A gente mostrou no outro vídeo dos quartos Então também dá uma olhada naquele Tem dois pra vocês verem Tem o da minha casa E tem o do quarto Então Dois bem feras mesmo Dois bem legais Mesmo Bom, eu ia pegar um Ice cream Isso aqui parece não Aqui Ai, aqui tá junto Ai, ai, ai Como é bom construir Ué, tá gostando? Eu tô amando Ô, o que que aconteceu com a tua gagueira Que curou aí? Foi mesmo? Curou mesmo? Não, eu não sei se curou É o mel Eu tô falando aqui Adiantou esse melzinho aí, hein Putz, tô impressionada, velho Eu vou te mostrar Cadê? Pera aí, ó É esse aqui Me deu esse aqui, ó O meu remédio Deixa eu ver Cadê você? Toma Aí, ó Potão de mel Esse eu vou colocar no teu quarto Aqui, né Luninha Vou colocar um monte de mel Aqui, ó Pro lado da cama Em cima da cama Que zoeira Não, não Também me exagera Não, ela não Tá maluco? Tação de mel Eu ostento o melzinho Pra todo mundo Pessoal, quem gosta de mel Tá nos comentários aí Porque eu gosto de mel Porque é docinho É, não, não é bom Inclusive, quando a gente tá doente É muito bom mesmo, gente Tipo É É bem legal, assim Porque quando, meu Quando a gente tá meio mal É, às vezes eu tô assim Meio gripado, né Aí a minha mãe fala assim Filho, toma lá Uma colher de mel, né Aí eu falo Vou tomar Aí eu tomo logo umas Sete mil Colher de mel? É, porque é bom Cuidado, Noelan Nada em excesso é bom, hein Não, sete mil não Sete mil é Só quando eu gosto Ah, entendi Mas nada em excesso é bom Tem que tomar cuidado, Noelan Nada em excesso é bom É, tem que tomar cuidado com isso Ô, Noelan Eu acho que tu podia Agora a gente podia inverter um pouco Tu faz aqui a parte de cima Coloca as Acaba o teu quarto Acaba o teu quarto Como tu quiser aí Eu vou dar uns refinamentos aqui E tu coloca umas portas aqui Que tal, pode ser? Tá bom E aí a gente tem que escolher alguma coisa Pra ficar nesse recorredor aqui também Eu não sei o que que podia ser Um aquário, talvez Ou alguma televisão Não sei, velho Aqui, ó Vou fazer um negócio bom Tem certeza? Você confia em mim? Confio, Noelan Ah, tá bom Confio Você confia? O que tu fez aqui? Isso aqui é uma janela? Vou explicar É isso aí Eu não sei o que que é, não Nossa senhora É uma persiana Tá bom Entendi Noelan, por que que tu não usou as uma vez novas de cozinha Que tem nesse mod? Porque eu sou da velha guarda Eu não gosto das coisas novas Ah não, velho Eu vou usar as coisas novas, gente Aqui, porque senão É que Noelan As coisas novas estão muito mais bonitas Tipo, absurdamente mais bonitas Então eu vou fazer a juiz aqui ao mod Porque senão Vai ficar Vai ficar tenso o negócio aqui, ó Ai, peraí Que eu preciso colocar uma coisa no meu quarto Que eu esqueci total, mano A minha mochila da escola Calma aí O que que eu vou fazer? Ah Não, pera Não, olha Não, é surpresa Ah, tá Tá bom Vamos ver Deixa eu colocar Ah, esse aqui é o quarto do Noelan Deixa eu colocar aqui a minha mochilinha Pra ir pra faculdade Boa É, agora sim Deixa eu descer de novo Vou continuar fazendo aqui Aliás, tá bom Até Noelan Aqui o que tu fez Ah Meu Deus É que eu tô querendo Na frente da porta Tem certeza que eu esqueci É um bom lugar Então Mas É que a gente muda Da porta de lugar Ah, legal Entendi Noelan bacana Boa Aqui, ó Aqui é igual o dos bombeiros Você chega aqui assim, ó Ah, entendi Isso aqui, isso aqui Não, aqui não Aí você desce aqui, ó Ah, foi boa Gostei, gostei E aí pra subir Como é que faz aqui? Com uma escada mesmo? Não, aí você Criativo Aqui, ó Noelan 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 Não, não é possível Juro, 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 juro Não Oh my God Que lindo, gente Olha isso Caraca, muito lindo, amiga Lindo Muito Noelan É isso que você resolveu colocar É pra eu brincar, uai Eu aqui colocando o PC, tá ligado Pra gravar vídeo Ele vai lá e põe Não tem escorregador em casa Por favor, né Ah, tá Não, todo mundo tem um escorregador em casa Todo mundo É normal Bom, gente Eu acho que é isso Opa, peraí Antes eu tenho que colocar aqui um caute Que eu acabei tirando aí o do Noelan Mas aí eu não coloquei outro Então deixa eu aproveitar e fazer Eu vou colocar esse daqui Porque eu achei ele bem neutro Como a casa já tá toda colorida Eu acho que a gente pode colocar um sofá um pouquinho mais neutro Quer ver, gente? Olha só Assim, quer ver? Assim, bacana Uma sarinha um pouco mais neutra Um pouco mais escondida aí, né Pra não... Eita, P Ô Noelan Tá dando uma chuva monstra aqui fora, hein Pois é Eu acho que era pra eu ter tirado, né Eu suspeito É, dá uma tiradinha aqui Acho que é melhor pra gente Sai chuva Sai chuva Eu não gosto de você Sai chuva Vai embora Sai chuva Sai chuva Eu quero andar de piscina E você aí Olha aqui Olha aqui Olha aqui Que precisa colocar aqui no lugar do pegador Quer ver? Não Não, isso aqui é minha cama Pera aí Tira aí, tira aí Vou dormir Não Do lado da cama Que eu já acordo aqui, ó Vou tá dormindo Isso aqui Eu já Vem, monstro Vem, monstro Essa é a dança do Vem, monstro Não, aqui eu tô malhando, na verdade, né Pra ficar forte Ó, toma o descorregador aí Ó Aqui Bom, gente O que que tem aqui? Aqui, ó Aperta o botão Aí sai uma comida É sério? É, pra eu comer de manhã Que eu já malho Nossa senhora Aí eu vim aqui Como um pouquinho Sem condições, véi A gagueira voltou? Não, não Tá tranquilo Só que eu tô meio Pasma Tô meio assim Como é que fala? Chocada? Porque tu tá Colocando aí comida Sendo que aqui a gente já vai ter Ó, cenourinha Frutinha Eu acho que eu confundi As coisas Eu fui lá pra cima Com o espírito Daqui de baixo Caraca Olha aqui Isso aqui Quem ia gostar? Ah, eu acho que eu sei Quem ia gostar Ai, tibim, né Olha lá Eu ia adorar Bom, galera Mas esse vai ser o vídeo De hoje Construindo a casa Dentro aqui Do super bloco Gigante Rainbow Olha só como ficou Bonita essa casa Inclusive, cara Eu tô adorando Fazer essas casas Dentro de bloco Então se vocês têm Alguma ideia de bloco Pra fazer Deixa aí nos comentários Também, tá Que ficou bem bacana Essa casa aqui Teve esse poste de bombeiro Que eu achei uma ideia Ótima do Noylan E aqui meu quarto Que eu achei bem bonito Também, gente É isso Espero mesmo que vocês tenham curtido Ah, não, não Descida por aqui, né Sem condições Se vocês gostaram Não se esquece de pôr o botão de like Não se esquece de se inscrever No canal do Noylan, beleza Que está na box lá Do Multigrô BR do canal Então, acessa a box Que tá tudo lá Me segue no Instagram Arroba Multigrô BR E não se esquece também De checar aí a loja do canal Que tem essas camisetas maravilhosas Vem, vou postrar B-multi, beleza Então, pra aproveitar Já que eu falei isso Um grande abraço, gente Sempre B-multi Falou, galera E tchau 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 Obrigado.